Olá, no seu Banco é o Minuto de hoje, vamos falar sobre o aviso 3 barra 2023 de 9 de março, que dá conta das alterações às regras aplicáveis às operações cambiais para pessoas singulares. Havendo a necessidade de se proceder o alinhamento do mercado financeiro nacional aos padrões internacionais no domínio financeiro de prevenção de bloqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, bem como a proliferação de armas de distribuição em massa, o Banco Nacional de Angola procedeu, através desse aviso, à alteração das regras aplicáveis às operações cambiais de pessoas singulares, tendo como essencial as seguintes alterações. O valor das operações cambiais de cada ordenador não pode exceder à sua capacidade financeira, independentemente da finalidade ou instrumento de pagamento. Ou seja, nenhum cidadão poderá transferir valores superiores à sua capacidade financeira. Se você ganha 500 mil quanzas, não poderá fazer transferências para o exterior superior ao seu ordenado, exceptuando quando há outros rendimentos devidamente justificados. E o Banco Nacional de Angola, neste aviso, vai mais a fundo, colocando como limite 250 mil dólares americanos como valor global para a transferência anual para todos os residentes cambiais. Ou seja, todo residente cambial não poderá fazer, durante um ano, no total das suas transferências, valores superiores a 250 mil dólares. E para os residentes não cambiais, o Banco Nacional de Angola define que para todo residente cambial que trabalha legalmente em Angola, pode fazer transferências a qualquer altura dos seus ordenados, desde que seja feito numa data superior ao seu recebimento. Ou seja, depois sempre de receber o ordenado. E que para tal, o Banco Nacional de Angola tira a obrigatoriedade do residente não cambial proceder à abertura de uma conta bancária no território nacional. Ou seja, a empresa que contratou este residente não cambial pode proceder à transferência da conta da empresa para a conta do beneficiário, neste caso o colaborador, no exterior do país. Exceptuando, se o contrato entre ambas for superior a 12 meses. Ali, o não residente cambial deverá abrir uma conta bancária em qualquer instituição financeira nacional. E a empresa deverá pagar os seus ordenados nessa instituição. E a partir daí, o mesmo proceder à transferência para o seu país, para a sua conta no exterior. E também, para os residentes cambiais, o Banco Nacional de Angola, neste aviso, deixa a seguinte nota. Ficam isentas ou dispensadas a obrigatoriedade da apresentação de documentos de suporte para operações para o exterior. Ou seja, não será, o Banco Nacional de Angola não obrigará que o cidadão, residente cambial, ao proceder a uma transferência, leve documentos de suporte, como relatório médico e qualquer outro documento que venha justificar a necessidade de proceder a esta transferência. Exceptuando, se porventura, haver, por parte do Banco, suspeita de alguma ilicitude na proveniência destes valores. Para a melhor percepção deste vídeo, para as pessoas que, eventualmente, menos percebem de alguns termos, eu vou explicar o que é que é residente cambial. Residente cambial é todo o cidadão angolano ou estrangeiro que viva legalmente em Angola. Portanto, para o Banco, o Nacional deve apresentar o seu bilhete de identidade e o estrangeiro, o residente cambial, deve apresentar o cartão de residente. Todos os outros cidadãos que não sejam residentes cambiais, que deverão apresentar o melhor que possuem e estão em Angola através de um visto, são identificados como não residentes cambiais. Esperamos ter feito o melhor resumo em relação ao aviso 3, barra 2023, de 9 de março. Este foi o seu Banco ao Minuto de hoje. O meu nome é Whitman Luamba.